Música Calma é aqui a maltinha, daqui com vocês é Rico Fazeres E sejam muito bem vindos aqui ao vlog número 4 Um pequeno vlog, um vlog minúsculo Não vou dar novidades, não vou falar sobre a minha vida a preta e branca Aliás tem parte também a ver com ela Não vou fazer, responder às perguntas e respostas Vou sim no vlog número 5 Passei aqui apenas para vos dizer que hoje não vamos ter vídeo Maltinha, hoje vamos ter apenas este pequeno vlog Porque eu a esta hora já me encontro no North Shopping No Porto, na loja da Vorta, a organizar o torneio de Black Ops 2 Maltinha, para quem quiser estar com o Rico, é fácil Dê um saltinho ao North Shopping Eu vou estar no North Shopping desde manhã Provavelmente este vídeo já se viu depois da hora que eu estou no North Shopping E vou lá estar até meio da tarde e depois vou regressar a Lisboa Já me encontro no Porto desde ontem Apanhei o comboio às 4 da tarde Eu depois vou trazer umas pequenas imagens Que eu gravei algumas imagens Ou vou gravar, porque eu ainda não saí de casa Vou gravar algumas imagens da viagem que eu vou fazer para o Porto De comboio Maltinha, por isso já sabem Passem na descrição do vídeo Vocês têm lá o link para o torneio que eu estou a falar Em que é uma parceria entre a própria Mel XL Party E a Vorta, em que se está a organizar um torneio de Black Ops 2 Com regras competitivas E um torneio no domingo Dia, hoje é 12, 13, 14 Dia 14 Dia 13, hoje vai ser o torneio de Black Ops 2 Que eu vou estar lá a organizar Em que encontram-se 3 equipas na final E vão ser 3 grandes finais Para ver quem é que são os vencedores E amanhã, domingo Vamos ter um torneio de 64 jogadores A jogar FIFA 13 As inscrições já estão encerradas O Rick, há cerca de um mês e meio atrás Lançou o vídeo com a abertura das inscrições E a explicar-vos tudo tintim por tintim Por isso já sabem Passem no link Passem no link Passem na descrição Tem lá o linkzinho Para a própria página da Vorta Para vocês verem as informações todas Tem lá os jogadores, as brackets E as equipas E, maltinha, se quiserem Venham daí Venham ter comigo aqui Ao North Shopping À loja da Vorta Que podem estar com o Rick Maltinha, com vocês É Rick Fazeres Até à próxima E fui! Obrigado!